Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da situação no Níger, que continua muito séria ali e hoje houve uma carta do presidente do Níger, o presidente eleito, não o que deu golpe, falando sobre a situação lá no país. Vamos entender o que ele está dizendo e quais são as preparações dos países da região para restaurar a ordem democrática no Níger. Se você está aqui procurando o vídeo da Ucrânia, o vídeo da Ucrânia, o link dele está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, meus vídeos da Ucrânia agora estão passando lá no outro canal, no canal Non-Imperio, que aliás, hoje vai ganhar um ícone novo, o símbolozinho do canal vai mudar, você vai entrar lá no canal, o nome ainda é o mesmo, mas o íconezinho mudou, você vai ver um ícone diferente, eu espero que você goste. Esse aqui é o novo ícone do canal Non-Imperio lá, eu decidi mudar porque aquele ícone anterior estava muito confuso, muita letra, muita coisa junta, então fiz um ícone mais simples aqui para representar o que a gente vai falar lá, que é geopolítica e homenagear a Ucrânia com as cores da bandeira da Ucrânia. Mas enfim, vamos falar sobre a situação aqui no Níger, essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Peter tenha cuidado com o Estado, te amo e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o presidente do Níger, que foi eleito, chamado Mohamed Bazon, ele falou aqui que o meu pai, eu sou mantido refém, Níger está sob ataque de uma junta militar que está tentando destruir a nossa democracia, e eu sou apenas um das centenas de cidadãos que foram arbitrariamente e ilegalmente feitos prisioneiros. Esse golpe foi lançado contra o meu governo por uma facção dos militares no dia 26 de julho, sem nenhuma justificação qualquer. Se ela tiver sucesso, vai ter consequências devastadoras para o país, para a região e para o mundo inteiro. E daí ele fala que o país dele teve eleições, ele foi eleito de forma democrática em 2021, e que o país estava indo bem em 2022, foi o primeiro ano que não se perdeu um dia de aula devido à confusão em escolas e coisa e tal, greve em escolas. Então, o país é um país complicado, mas justamente a situação da segurança de Níger é muito melhor do que a de nossos vizinhos, Mali e Burkina Faso, cujos governos, ambos instalados por golpes militares, dão suporte a esse golpe ilegal. Então, o que ele está falando é que os militares lá do Níger disseram que o problema era a segurança do país. E é o motivo mais furado que tem, porque a verdade é que não tem nenhuma ameaça de segurança ali. O fato é, deram golpe por quê? Provavelmente por pressão russa. Os russos querendo causar confusão em outros lugares do mundo, pra tentar distrair o mundo inteiro da situação na Ucrânia. Não vão conseguir, vão conseguir só ter a sua bunda chutada também por lá. Porque, bom, eu não vou ler toda a carta, tá? A carta ele fala sobre várias coisas, mas vocês já entenderam o que é o teor. Ele fala que não, que ele foi eleito democraticamente, que a junta não tem nenhum motivo pra dar esse golpe, foi totalmente arbitrário. E no final aqui, ele fala, olha só, na minha hora de necessidade, eu peço que o governo americano e toda a comunidade internacional nos ajude a restaurar a nossa ordem constitucional. Lutar por nossos valores compartilhados, inclusive a democracia, o respeito pela lei, e é a única maneira de manter progresso sustentável contra a pobreza e o terrorismo. Enfim, tá pedindo ajuda pra isso daí, e de fato, as nações do bloco ocidental lá da África já estão se preparando pro confronto militar. Elas mandaram uma delegação lá pro Níger, pra tentar negociar com a junta alguma coisa, pra tentar negociar uma saída sem intervenção militar, sem briga militar direta. Mas, como a gente já falou, já tem vários países se preparando ali. A gente falou ontem que só a Nigéria já tem forças armadas muito maiores do que os países do golpe ali, né? A Guiné, Burkina Faso, Mali e o próprio Níger, né? A Nigéria é um país muito grande lá na África, tem uma população, tem uma economia muito grande, por quê? Por conta até do petróleo e do gás, né? Mas não é só a questão ali da Nigéria, todos os países ali também já estão se preparando, né? Senegal também vai participar disso daí, é um outro país muito grande militarmente ali. Ou seja, o problema dessa coisa toda é o seguinte, já é uma região do globo muito pobre, com muitos problemas, então você criar mais um conflito militar ali é a última coisa que o pessoal precisa, né? É isso que eu falo também, e eu sempre fui minha posição, e eu falei sobre o pessoal que aqui no Brasil, Muita gente queria o golpe, ah, não, mas senão o Lula vai assumir e não vai sair nunca mais e coisa e tal. Se o Lula assumir e não sair nunca mais, ele tá dando um golpe, não pode, ele vai ter que sair. E quanto a dar um golpe pra prevenir o Lula tomar o poder, eu acho um absurdo, não se resolve nada com mais violência. Se resolve as coisas com menos violência. Agora, se chega numa situação dessa, realmente que você já expôs a violência, já tirou um presidente na base da arma, né? Da violência, aí realmente não tem alternativa. É possível que se essa última delegação não tiver sucesso, que siga-se um confronto entre os países ali do bloco ocidental contra o Níger, Burkina Faso, os países do Chahel, que eles chamam, né? Que é entre o Saara, a parte sul ali do Saara, onde começa já um pouco da floresta africana, né? Enfim, vamos torcer pra não chegar a isso, pra eles conseguirem negociar uma saída pacífica pra isso daí. Mas tudo indica que vai haver sim. E se houver, certamente vai haver apoio do Ocidente, dos países ocidentais, pra esses países lutarem contra o domínio russo ali na região, né? Não vai distrair de nada do caso da Ucrânia, é o que os russos esperam. Os russos estão jogando com a vida dessas pessoas na África pra criar uma distração, criar um problema que não existe a mais, porque o pessoal tá falando Ah, mas o Níger não vai mais exportar urânio e ouro pra França. Ah, a França vai comprar urânio de outro lugar, vai comprar ouro de outro lugar. Tem ouro num monte de lugar, tem urânio num monte de lugar. Na verdade, o Níger vai ficar muito pior, porque não vai receber ajuda humanitária da França do que pelo fim da venda de urânio pra lá, né? Então, assim, é só isso. É os russos tentando criar distrações pra tirar o mundo da guerra na Ucrânia. O Putin sabe que enquanto o mundo estiver focado em garantir a vitória da Ucrânia, a Rússia não tem nenhuma chance. E ele pode tirar o cavalinho dele da chuva, porque a gente vai focar nisso daqui, mas não vamos em momento nenhum deixar de focar também na Ucrânia. Pois é, vamos torcer pra menos violência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. para saber mais se inscrever no canal. Para saber mais se inscrever no canal. Até a próxima. E aí